Pois é, pessoal, parece que a turma da folia aí não está com a bola toda esse ano, né? A Globo vai ter um prejuízo milionário no carnaval esse ano, principalmente no carnaval de São Paulo. As cotas de publicidade estão encalhadas e a previsão para as escolas de samba é cada vez pior, porque a Globo está tendo que diminuir o repasse para as escolas de samba. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Mestre Gu Chang e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O Guilherme Havaschi, aqui da Splash, da UOL, está falando aqui dos problemas da Globo nesse carnaval. E ela está falando aqui que a Globo já imaginava que é difícil o carnaval de 2023, que seria difícil vender esse carnaval. E curioso, né? Porque é o primeiro carnaval, digamos, normal que a gente vai ter desde a pandemia, né? De qualquer forma, a Globo reduziu drasticamente o compromisso financeiro com as escolas de samba de São Paulo para este ano. Aí você fala, mas e o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem contrato, a Globo tinha assinado um contrato até 2025. Então não tem como diminuir o valor para as escolas do Rio, porque já está tudo previsto em contrato. A de São Paulo, como o contrato venceu ano passado, eles fizeram um novo contrato por um ano só com o valor pela metade. A Globo vai pagar metade do que pagou em 2021 esse ano, né? E realmente é um valor bastante... Ele é um valor considerável, né? 700 mil reais fixos para cada escola de samba de São Paulo, mas é metade do que receberam no contrato anterior, o que não é uma coisa boa para eles. Parece que as escolas de São Paulo tentaram ver outras redes de televisão, mas ninguém topou muito da coisa melhor do que isso, acabaram fechando com a Globo mesmo, né? E qual que é o grande problema que está nessa história toda? E que esse problema não afetou o Carnaval Carioca este ano, mas você pode esperar que vai chegar 2025 logo ali, acaba esse contrato, pode esperar que os valores aqui para o Carnaval do Rio também vão cair muito. Por quê? O grande problema é o mercado de publicidade no Brasil. Está todo mundo sabendo que a gente está entrando numa crise grande. Esse ano de 2023 vai ser um ano muito ruim para as empresas, e todas as empresas estão começando a querer segurar custos. Não estão mais dispostas a gastar essa grana toda. E isso que eu falo que é o grande fator de feedback que gera essas crises. Por quê? Porque quando todo mundo começa a ver, e a coisa vai ficar ruim mais adiante, as pessoas começam a tomar medidas para gastar menos dinheiro, para poupar, demite gente, corta custo. E aí as coisas ficam pior mais adiante. Por quê? Porque tem menos gente empregada na economia como um todo, agora tem menos empresas gastando, tem menos pessoas contratando publicidade. No final das contas, as coisas todas vão piorar ao longo do ano. E é lógico, as empresas tradicionais de mídia sentem isso muito pior, porque isso já está acontecendo num cenário mais amplo. Isso daqui é uma queda pontual esse ano. É verdade, a gente espera que tenha uma crise grande esse ano, mas se tudo der certo, 2024, 2025, a gente sai dessa crise. É normal. Agora, para a mídia tradicional, para a Rede Globo, para as redes de televisão tradicional, isso está no contexto de uma queda que já vem acontecendo há muito tempo, em que o próprio público tem preferido assistir notícias, informações e vídeos em outras mídias. E você fala assim, ah não, mas ainda tem muita gente que assiste a Rede Globo. É verdade, ainda tem muita gente que assiste a Rede Globo. Mas o pessoal que tem mais dinheiro, que é o pessoal que os anunciantes querem pegar. O anunciante até tem alguns produtos que são anunciados para pobres, mas a maior parte dos anunciantes que pagam caro em anúncios quer anunciar para pessoas que tenham dinheiro para comprar. Esse público já não está mais na TV aberta. O público jovem, que é um público que compra coisas, que quer crescer e coisa e tal, não está mais na TV aberta. Quem está na TV aberta é o pessoal mais velho, que está acostumado a ver televisão. Só que, de novo, não é o público-alvo da maior parte dos anunciantes. Sim, tem alguns anunciantes que anunciam para esse público, mas é uma parte menor. Então, ou seja, os anunciantes, os consumidores, classe, o filé mignon dos consumidores, a melhor parte dos consumidores, já está na mídia descentralizada, já está na internet, já está no YouTube, já está em várias outras mídias, em streaming, e não está mais na TV tradicional. Então, o que está acontecendo? Esse é um processo que é independente dessa crise. Já vinha acontecendo lá de trás. Então, a mídia tradicional já estava meio prejudicada por isso, e agora vai enfrentar esse baque maior desse problema aqui. Não acho que a TV Globo vai falir por isso, ou vai fechar. Não vai. A TV Globo tem uma boa musculatura financeira, tem uma boa capacidade. A gestão deles é muito profissional. Vão sair do outro lado, mas vão sair arranhados, vão sair com alguns prejuízos. Então, eles estão explicando aqui que parece que quando vende no Carnaval, divide o resultado com as escolas, diminuindo o lucro. O mercado está difícil, pouca publicidade, é melhor focar no que é totalmente seu. Ou seja, o que eles estão dizendo? É melhor para a Globo tentar vender BBB do que tentar vender escola de samba. E a parte curiosa dessa história é que o BBB também não está dando essa visibilidade toda que costumava dar. Não tem problema, porque os anunciantes ainda gostam muito do BBB, ainda traz muito anunciante, muita publicidade lá. Mas a verdade é que, com os números cada vez menores até do BBB, vai ser uma dificuldade conseguir anúncios para o BBB 24, 25, 26, até onde vai isso? Enfim, o Carnaval está passando por este processo também. Não é que o Carnaval tenha menos pessoas gostando do Carnaval ou querendo brincar Carnaval. Isso continua sendo muita gente, coisa e tal. Mas a questão é que as pessoas preferem ver agora por outros meios. Preferem ver na internet, no streaming, no YouTube, onde quer que seja. E eu vou combinar para vocês, é realmente assim, aquele negócio de você sentar para assistir desfile de escola de samba, eu nunca achei isso legal, nunca gostei. Pode ser que seja uma coisa minha, de eu não ter gosto mesmo. Quem gosta, pode ser que goste, mas eu acho que assim, é muito bonito, eu acho lindas escolas de samba, mas me parece um negócio muito demorado como um programa. Você perde um tempo enorme para ver aquele negócio, é muito melhor depois você ver um compacto dos melhores momentos, você vê o desfile inteiro, fica sabendo das coisas bacanas que aconteceram, sem precisar perder a sua noite inteira assistindo a coisa. Aliás, dizem, eu nunca fui nesse desfile da escola de samba, dizem que é uma experiência inescritível, que é realmente muito bonito você ver pessoalmente as escolas de samba aqui no Rio de Janeiro. Mas o que eles dizem também é que é cansativo, são oito horas de desfile, a maior parte do público, os gringos, o pessoal que gosta do samba mesmo aqui do Rio, fica às oito horas lá, assiste todas as escolas de samba até amanhecer o dia, coisa e tal, mas a maior parte dos gringos assiste a primeira escola, que curiosamente costuma ser a mais fraquinha, aquelas que começaram agora, coisa e tal, que subiram da série B agora, assiste aquela primeira, segunda, talvez, talvez até a terceira e depois vão embora porque ninguém aguenta ficar esse tempo todo ali em pé, eu não sei, eu consigo me ver fazendo exatamente isso, assistindo a primeira escola e indo embora depois, mas nunca fui também, talvez seja diferente no dia que eu for. O problema é esse, o problema não é o carnaval, o carnaval continua tão popular quanto sempre foi, o problema é a mídia tradicional. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.